Tendo novamente com vocês, estou aqui em Buffalo, Pennsylvania vou me encontrar com um camarada lá no Lowes e por que? O cara comprou um carro de mim e o que aconteceu? A transmissão começou a dar problema a transmissão estava boa quando eu comprei a transmissão estava boa quando ele comprou o carro estava bem, tá bom? e daí o cara ficou com o carro uns dias e começou a patinar a transmissão eu falei, leva para o meu mecânico o cara levou para quatro diferentes lugares menos o meu mecânico que o cara é especialista somente em transmissão o cara decidiu levar um segundo, mas levou para quatro diferentes lugares e tem a prova que ele já fez a pesquisa já levou para diferentes lugares e deram uma estimada para ele de 1.200 dólares para arrumar a transmissão e eu não tenho que estar dando dinheiro para ele, sabe? para arrumar a transmissão, eu não vou dar 1.200 dólares para ele eu vou dar 400 por quê? porque eu já dei 200 dólares para como é que se diz, cara? para fazer a transferência do título e também para fazer as placas do carro saiu 180 dólares e eu peguei e dei 200 e por que que eu fiz isso? é porque eu sou burro eu sou burro mas eu fiz dinheiro do carro, sabe? eu falei, olha para o cara aí a mão para ele mas agora o cara está com a transmissão e eu acho que de uma maneira é minha culpa porque o cara viu que eu sou mão aberta dei ao judeu o cara e tudo então ele está me pedindo mas eu não quero problema não quero dar um mau nome sabe? das coisas e coisa acontece, né cara? o carro é usado estava com 120 mil milhas uma coisa assim e deu problema na transmissão o carro que foi, foi aquele o Maxima olha o cara está bem atrás está chegando ali agora foi o Maxima deixa eu estacionar aqui vou estacionar aqui com ele dar a mão para ele saber que sou eu vamos estacionar aqui deu certinho, cara se encontramos na metade do caminho estou em duas milhas de casa ele também ele não sabe que estou filmando vou falar para ele cara, estou com aquela música mexicana na minha cabeça até agora, cara desginal desginal pensamento eu estariaرا é tudo está Freedom não dá porquê é็ creado que já em Garcia é mim você é eu o transmissão e tudo, ok? Sim, não problemo. Então eu vou te dar a receita. Foi o seu pai ou o seu pai? Foi o meu pai. Foi você? Foi o meu pai. Foi você falando de mim? Eu falei que ele era o seu pai. Ok, então 0407... ...16... Ok. Vamos ver aqui. Vou colocar o meu nome aqui. Ok. E eu vou te dar 400 dólares. 400 dólares. 400 e 0 dólares. For... Transmissão. Repair. ... 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 que quando você coloca em reverso, ele pega e dá um soco, isso começou depois, depois que eu comprei o carro, um problema cara, quer dizer, eu pagando aquele carro quanto mesmo? 2250, se eu tivesse que colocar uma transmissão, já ficava 3.400, quase 3.500, o carro foi vendido por 3.800, então não dava, se eu soubesse que tinha esse problema, praticamente eu pegava e ficava daí, ficava even, tinha que pegar o mesmo dinheiro, pegar o mesmo dinheiro de volta, talvez ganhando um pouquinho de lucro em cima, mas fazer o que cara, guardei 400, 400 dólares com o cara, não sei só isso aí cara, fazer o que, assim a vida né cara, se ganha uma, se perde uma, mas a cabeça sempre levantada, e vamos para as próximas cara, tá bom? Ainda estou com aquele pepino lá do Mazda, MPV, fui lá para Trenton hoje, ontem eu fui lá para New Brunswick, para pegar ele, hoje eu fui para Trenton, para pegar o título dele, e por que que eu tive que ir até Trenton, que é a capital do estado de New Jersey? Eu tive que ir até lá, porque, o que acontece, é que esse carro foi tomado, o banco tomou esse carro de uma pessoa, e quando isso acontece, e quando isso acontece, daí tem toda essa papelada que fazer, e você tem que ir lá para Trenton, para poder fazer tudo a papelada, dizendo que o carro foi tomado pelo banco, já não pertence aquela pessoa, foi vendida no leilão, por quanto que foi vendido, então vamos dizer que aquela mulher comprou aquele carro, aquele Mazda, vamos dizer que ela comprou numa concessionária por 7, 8 mil dólares, e vendendo o leilão por 2.500, tá bom? O resto do dinheiro, que o banco recuperou, ele recuperou 2.500, dos 8 mil digamos né, recuperou somente 2.500 dólares, o resto desse dinheiro, ele vai atrás da mulher, da dona que era dona do carro, que perdeu o carro, não vai vir, eu não vou ter que pagar isso daí, quem paga é ela, eu estou vendendo no leilão, o banco pegou o máximo que conseguiu pegar, e o resto do dinheiro, que a mulher está devendo ainda, o banco vai atrás dela, ou vai deixar por assim mesmo, não sei, mas isso vai estragar o crédito dela, dessa mulher, então eu acho que se eu tiver a oportunidade, nunca mais, nunca mais vou comprar carro que foram pegos pelo banco, por causa do pepino que dá, é muito problema, você tem que ir lá para Trenton, leva 10 dias, eu tenho que voltar lá para Trenton, pegar o título, e daí agora eu vou ter que ir no outro DMV, que é o DETRAN, aqui nos Estados Unidos, para poder, em qualquer lugar, em New Jersey, para pegar um título bom, tá bom? Um outro título que já não esteja no nome da pessoa, que esteja no nome da concessionária, para daí eu poder passar esse carro para frente, para outra pessoa, nunca vai aparecer no título, que o carro foi pego de alguém, nunca vai aparecer no título que o carro foi pego de ninguém, também, nunca vai aparecer nada disso daí, agora se ela fizer o Carfax, pegar o Carfax before, com o V number, daí sim ela vai saber, mas é isso aí pessoal, pessoal me chamando aí, conversamos na próxima, fiquem com Deus, para vocês verem como é que é o dia a dia desse negócio de vender carro, tá bom? Tem dias bons, tem dias ruins, tem dias indiferentes, isso não importa, a vida é assim, às vezes se sobe, às vezes se desce, mas é sempre bom mais subir que descer, né cara, mas a gente não tem controle disso aí, tá bom? Então pessoal, fiquem com Deus todo mundo, a gente conversa na próxima e até depois, tchau, tchau